Olá, amigos do canal GeoMasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Como hoje é o último dia de novembro, dia 30, evidentemente que nós viemos para aquela edição que nós chamamos de Especialíssima, onde nós passamos a limpo o que ocorreu na semana. Claro que esta última semana é um período especial, já que começa no dia 22 e vai até o dia 30. Portanto, cobre um espaço superior a uma semana, como vocês já estão acostumados. Bem, mas vamos ao trabalho. Antes, por favor, não se esqueçam de se engajar com o canal. Para tanto, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente esse vídeo. Tudo isso nos faz muito relevante e reconhecidos na plataforma. Obrigado. Bem, vamos lá, gente. Nós vamos começar com o Estado de São Paulo deste domingo, 22 de novembro de 2020, na edição 46.422. O Estado dizia, saúde pode ter de jogar no lixo 6.800.000 testes de Covid. Kids perdem validade entre dezembro e janeiro e não foram distribuídos para o Sistema Único de Saúde, que fez 5 milhões de exames até agora. É realmente uma situação que só pode ocorrer mesmo neste país tupiniquim. Bom, mas como é de praxe, além de fazer a manchete, nós também falamos sobre um fato no setor internacional. Para tanto, nós vamos à página A14 do Estadão. E a Beatriz Bula, uma enviada especial à Filadélfia, nos Estados Unidos, diz, O plano de Joe Biden para retribuir voto negro. Democrata promete montar equipe multirracial e tratar excessos policiais com rigor, disse o próximo presidente norte-americano. No dia seguinte, 23 de novembro de 2020, a manchete principal dizia, Puxada por demanda e câmbio, renda no campo cresce 37%. Uma boa notícia, portanto. Receita com a venda da safra deve chegar a R$ 347 bilhões e R$ 200 milhões. Paraná, Goiás e Mato Grosso lideram o ranking do lucro. Na página ADS, nós destacamos no setor internacional uma notícia sobre o Oriente Médio. Nova investigação contra Bibi, Bibi é o apelido de Biniamin, Bibi Netanyahu, primeiro ministro de Israel, ameaça coalizão em Israel. Acordo para a compra de submarinos da Alemanha é o quarto caso de corrupção envolvendo o primeiro ministro israelense. Quem diria que em países ricos essa praga também não fizesse campo. Já na terça-feira, 24 de novembro de 2020, numa manchete que virou programa do Jornal do Maza, anunciava que a vacina de Oxford é 90% eficaz. O país pode imunizar 130 milhões de habitantes. Cálculo é da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Seriam 65 milhões de brasileiros vacinados no primeiro semestre de 2021 e outros 65 milhões de brasileiros vacinados, é claro, no segundo semestre. Já no setor internacional, nós destacamos. Joe Biden inclui mulheres e imigrantes em nova equipe de política externa dos Estados Unidos, cumprindo a promessa da diversidade. Presidente eleito, escolhe time de diplomatas de carreira, ex-assessores e defensores do multilateralismo. Anthony Blinken será secretário de Estado e John Kerry ganha cargo de czar do clima, sinalizando a importância das questões ambientais no futuro do governo norte-americano. Ou seja, o país, apesar da transição, da passagem de um governo para outro, já mostra as diferenças entre eles. Na quarta-feira, 25 de novembro, na edição 46.425, a manchete dizia Só 5% de filhos de pais sem instrução acabam em ensino superior no país, mostrando que o gargalo ainda é muito grande. Estudo aponta falta de mobilidade social como raiz da persistência da pobreza no Brasil. Claro, na página A12, nós destacamos para vocês uma notícia da Europa. Suécia muda a estratégia após avanço de casos. Governo sueco, que havia evitado quarentenas, anuncia uma série de restrições, porque a segunda onda agora fez casa nos braços do país que estava tão protegido. Ora, nós temos aqui um exógeno. No mesmo dia, nós adquirimos a Folha de São Paulo e a Folha de São Paulo, da quarta-feira, 25 de novembro, em sua edição 33.474, dizia Governo não gasta recursos aprovados para combater a pandemia. Câmara lista pelo menos 10 ações da gestão de Bolsonaro que não avançaram apesar dos recursos serem alocados e estarem disponíveis. Já, é claro, no setor mundo da Folha, nós destacamos moderado, gabinete de Joe Biden tem diversidade na superfície. Veja a crítica. É preciso cautela para cravar que inovação dominará políticas do governo. Então, coloque em dúvida o ministeriado do nosso Joe Biden. É isso aí. Já na quinta-feira, 26 de novembro de 2020, o jornal trazia destaque para o falecimento de Diego Armando Maradona nos braços da imortalidade. Bem, porém, na página A12, mais uma notícia sobre a Covid-19. Puxado pelos Estados Unidos, mundo registra recorte diário de mortes por Covid-19. Americanos registram mais de 2 mil óbitos em 24 horas, aproximadamente um quinto do total de 17... perdão, de 12.785 óbitos relatados em todo o planeta. Brasil, Índia, México e países europeus, como o Reino Unido, Espanha, Itália, França e Polônia, também pressionam números para cima. Realmente, uma notícia pavorosa e que mostra a chegada de uma segunda onda. no Estado de São Paulo, 27 de novembro de 2020, a manchete era Estado de São Paulo estuda restringir lazer por causa de pandemia. As medidas devem ser anunciadas segunda-feira. Capital tem 63% de enfermarias ocupadas após a eleição, parece que a verdade veio à tona. Bem, no setor internacional, Joe Biden quer reatar relações com Cuba, apesar das resistências no Estado da Flórida. Aproximação. Presidente eleito dos Estados Unidos aposta que retomada de voos e de remessas de dinheiro, benefícios retirados por Trump permitirão que seu governo negocie com Havana sem descontentar dissidentes cubanos em Estado decisivo para a eleição americana. Portanto, já mostro que veio corajosamente no Estado que foi fundamental para a eleição de Joe Biden, ele mostra que Cuba passa a estar no radar como esteve no governo Barack Obama. No sábado, 28 de novembro, o Estado destacava que Hacker tira do ar o maior tribunal de segunda instância do país. Ataque ao sistema do TRF1 é um dos mais de 20 mil registrados pelo GSI no ano. Parece que realmente o Brasil vem sendo alvo de uma guerra cibernética. Pois bem, gente, já na página A22 do setor internacional destacamos principal cientista nuclear iraniano é assassinado. Falamos de Morsen Fakhrizadeh. Teheran promete retaliar. Oriente Médio, jornal diz que israelenses estão por trás do assassinato de Morsen Fakhrizadeh. No Irã, morte foi considerada tão grave quanto o atentado contra o comandante da guarda revolucionária Cassim Suleimani executado por drones americanos em janeiro. Pois é, o Ocidente não se cansa de eliminar os principais pensadores e articulistas dos regimes iranianos. bem, já nós temos um exótico, a Folha de São Paulo também foi analisada no dia 28 de novembro de 2020 com a manchete Boulos contrai Covid e debate final em São Paulo é cancelado. Globo nega pedido das campanhas para embate virtual em isolamento pisolista está sem sintomas. Bem, no entanto, na página A18 no Setor Mundo destacamos França suspende policiais envolvidos em agressão brutal a homem negro. A violência ocorre em meio à controversa aprovação do projeto que criminaliza a gravação de agentes. A França aprovou que você não pode mais gravar as ações dos policiais. Caso contrário, responderá criminalmente pelo ato. Isso gerou bastante polêmica. No domingo 29 de novembro de 2020 com especial eleições 2020 Bruno Covas tem 57% dos votos válidos em São Paulo. Já Guilherme Boulos 43% aponta o Ibope. Números repetem resultado de pesquisa de quarta-feira. Se eleito Bruno Covas será terceiro tucano a conquistar prefeitura desde a redemocratização do país. Com sintomas de Covid-19 Guilherme Boulos passa o último dia de campanha recluso em sua casa. Muito bem. Já na página ADC 7 nós destacamos no setor mundo melhor dizendo internacional plano antiterror que proíbe filmagem de policiais desata protestos na França. Reação projeto de lei do presidente Emmanuel Macron que teve aprovação inicial no parlamento quer frear onda de atos terroristas. Críticos denunciam violação de liberdade de expressão e privacidade no uso de drones e de reconhecimento facial em manifestações. Os franceses claro foram às ruas para se posicionar frente a este ato arbitrário. Por fim o Estado de São Paulo desta segunda-feira 30 de novembro de 2020 em sua edição 46.430 traz no caderno eleições 2020 a manchete Bruno Covas é reeleito restam poucos dias para o negacionismo disse o prefeito eleito cotucando o presidente Jair Bolsonaro Vitória de Tucano simboliza triunfo do discurso de centro resultado nas maiores cidades do país consolida a derrota do PT que fica fora das capitais candidatos apoiados por Jair Bolsonaro também sofrem grandes derrotas na página A11 é claro que nós vamos destacar no setor internacional bastidores da teimosia de Donald Trump os 20 dias entre a votação e o início da transição de Biden são um retrato da vida na Casa Branca criticando o presidente derrotado Donald Trump nas últimas eleições mas é isto meus amigos nós terminamos portanto essa edição tão especial do jornal do Maza passando a limpo que aconteceu nos últimos dias de novembro um forte abraço fiquem bem tudo de bom até a próxima semana